A marinha, a marinha, a mudança dela Joga o bairro, caliceta no cinto, na bandeira não E vamos botar água no feijão Ai é, é profissão Vamos refogar o pé pra engançar Aproveita a cultura da frisiteira Melhor temperar a comida inteira Disse, favor, a cultura, a cultura, o nosso irmão Vamos botar água no feijão Vou levar meus amigos pra conversar Eles vão tomar fome que ninguém compre Eles vão tomar sem o gigante O sal, o sal, o sal, o sal, o sal Vamos botar água no feijão Mulher, você vai ficar Com um monte de coelho pra acompanhar Arroz pra bufaroca, balagueta Laranja, marinha, a onda se leva Joga o bairro, caliceta no cinto, no caldeirão Vamos botar água no feijão